Agora um feito que dá um friozinho na barriga. A surfista brasileira Maia Gabeira, de 34 anos, pegou uma onda gigantesca em Portugal. Maia se arriscou em um dos lugares mais perigosos do mundo ao encarar essas ondas em Nazaré, em Portugal. O pico é conhecido pelas ondas gigantes. Maia postou hoje este vídeo surfando no local uma onda difícil de confirmar o tamanho. Ela é dona do recorde mundial feminino, conquistado em fevereiro de 2020. O recorde de maior onda do mundo é de 22,4 metros, exatamente em Nazaré. A marca foi oficializada pelo Guinness Book, o livro de recordes mundiais.